Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal. Estamos na quarentena, a quarentena do bem, mas temos como realizar atividade física. Nós fizemos um treino de costas, vocês viram, através desse recurso aqui, o tal do TRX. Hoje nós vamos realizar outro treino, treino de peitoral. Usaremos o TRX também, mas vamos usar solo. Algumas variações de flexões que vocês podem treinar. Pensa no músculo que conseguimos treinar muito bem em casa, são peitorais. Por quê? A gente vai variar a velocidade da flexão. Nós vamos angular os cotovelos para dar mais ênfase na parte superior, ênfase na parte inferior, ênfase no tríceps, ênfase no peitoral. E vamos usar o TRX também. Então, o vídeo de hoje, treine em casa, porque foco sempre, 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 sempre. E aí, Maurício, como é que a gente vai treinar peito sem aquecer o manguito? Isso que eu ia perguntar pra você. Como que você tá fazendo todos esses vídeos? Eu fico aqui olhando para fora e perguntando, o que é da minha vida sem aquecer o manguito? Peraí que eu vou colocar um pianinho agora. Tá muito difícil, Maurício. Desce ali, gnomo. Vamos aquecer o manguito. Nós não vamos aquecer o manguito, mas nós vamos aquecer os peitorais e os ombros. Através de um trabalho rápido de flexão. Solo. Braços em paralelos. Coluna sem arquear. Mantendo os cotovelos em paralelo. Ativa o peitoral. Ativa o peitoral. Aperta o peitoral. O movimento que você tá descendo é muito importante. Então, desça devagar e vai abrindo o peitoral à medida que você desce. Olha eu abrindo o peitoral. Olha. Olha. 15 a 20 movimentos. Numa velocidade lenta. Com 30 segundos de intervalo de descanso. Legal? Primeiro exercício com flexão vai permitir o aquecimento dos seus ombros. Uma ativação do peitoral. Uma ativação do tríceps, que é o músculo sinergista. Já podemos começar a treinar. Segundo exercício, nós vamos usar o TRX. O TRX que interessante, gente. No trabalho de crucifixo, que é o que nós vamos fazer agora. É preciso dessa linha mais alongada. Então. Alonguei aqui. Vamos ver se tá bom. Testar. Deu. Trabalha bem o peitoral. Tá muito pesado? Levanta o tronco. Tá muito leve? Inclina mais o tronco. Uh. 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 Todo exercício que você for realizar, residencial, que a carga é moderada, porque você não tem pesos pra trabalhar, o que você tem que fazer? Explorar o movimento. Então, a velocidade, a cadência é mais controlada e mais lenta. Uh. 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 Eu não faço isso, mas nem agora. Mantendo os cotovelos em paralelo. Decida abrir o peitoral. Subida, contrair no peitoral. Abre o peitoral. Contrai o peitoral. Contrai, abre. Contrai, abre. Contrai. Olha o pump no peitoral já. Olha o pump no peitoral. 15 a 20 movimentos dessa série de flexão de braços. Guerreiro. Guerreirinho. TRX de novo. No TRX nós vamos fazer agora um exercício de supinação. Nós vamos fazer flexões de braço aqui. Dá pra regular um pouco mais. Vamos soltar um pouquinho mais a corda. Aí. Eu trago aqui, ó. Estico. Aperto o botãozinho dela. Mais um pouquinho. Aí. Alinhando. No cabelo não, cara. Ixi. Pode não. Pode não. Firme. Tronco. E. Oh. Muito bom. Oh. Oh. E. Oh. 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 Muito bom. E. Oh. 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 Exercício excelente. Excelente. Estímulo muito positivo no peitoral. Estou sentindo bem o exercício. Nós fizemos flexão reta, crucifixo. Flexão com o tronco declinado. Fizemos uma espécie de supinação no TRX. Agora nós vamos fazer uma flexão com ênfase em tríceps, aonde ao invés de eu deixar os cotovelos abertos em paralelos, eu vou fechá-los com o máximo de conforto anatômico possível, mais próximo ao meu tronco, dando maior ênfase nos tríceps do que no peitoral. Junto com isso, nós vamos novamente fazer um crucifixo, mas com ênfase na parte mais baixa, um bisete. Legal? Essa é a flexão no chão direto, sem banquinho. Sem banquinho. Fechei aqui, ó. Se liga na cadência do movimento, na velocidade. Pegar o TRX, sem descanso. Comodo ele. O primeiro crucifixo eu fiz nessa linha. O segundo, mais embaixo. Muito bom. Fera. O TRX está salvando. O TRX está salvando. E... O B7, você dá uns 40 segundos de intervalo de descanso quando você termina os dois exercícios em simultâneo. 15, 20 movimentos na flexão. 15, 20 movimentos no crucifixo. Esse treino vai durar mais ou menos uns 35 minutos. 40 minutos, talvez. No máximo. É um bom treino de peitoral. Pessoal, o que é importante a gente ter uma coisa em mente? Isso é muito importante. Tudo que nós fizemos em casa é uma medida paliativa. ou seja, provisória. Uma adaptação para manter o que nós chamamos de estímulo. Isso aqui não vai substituir um belo treino numa academia. Mas o momento é um momento que não há possibilidade de você ir para uma academia. Primeiro, porque a recomendação é que você fique em casa. Segundo, porque você não vai encontrar uma academia aberta. Agora, imagina o seu corpo, fisiologicamente falando, ficar 30, 40 dias sem estímulo. Regressão dos ganhos. Ectomorfo, perda de apetite. Endormorfo, aumento de apetite pela falta de endorfina liberada pela atividade física. A falta de estímulo leva o seu corpo a uma termogênese adaptativa. Fazendo com que você comece a gastar cada vez menos calorias. Você, sem estimular a sua musculatura, provavelmente vai começar a catabolizar, porque o seu corpo não quer ver você musculoso. Então ele entende que esses músculos que você tem não são necessários. Começa a utilizar esse tecido muscular como fonte de energia. E aí você começa a o quê? A dar passos para trás. Dar estímulo para o seu músculo. Criar, periodizar um treino diário. Gastar calorias. Avisar a sua musculatura que ela foi ativada. Pequenos fatores que podem colaborar muito para quando você retornar para a academia em 15, 20, 30 dias no máximo, você retorne ao físico que você estava. É lamentável? É lamentável. Mas, mas, mas... Mais lamentável ainda é não fazer nada. Porque você vai estragar a dieta, porque quem não treina quer comer besteira. Você vai perder peso, quando é um ectomorfo lutador para ganhar peso. ou você vai engordar e vai começar a regredir tudo aquilo que você tanto batalhou para conquistar. Legal? Tá aí, pessoal. Mais um estímulo feito. Treino de peitoral para vocês. Vamos mantendo esses treinos residenciais. Mais uma com TRX e exercícios livres. O próximo treino é ombros, bíceps e tríceps. Valeu? Tem treino de perna? Tem treino de perna. Dá para treinar a perna em casa? Dá para treinar a perna em casa. Calma, calma. Nós vamos fazer esse treino de perna para vocês. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você está se adaptando e gerando estímulos na sua musculatura em casa, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam, esses vídeos são sempre feitos para vocês.